Olá, professor, professora, eu sou a Juliana Vega Chinaglia e junto com a Camila Castro, autora do livro de projetos integradores, Práticas na Escola, Linguagens e Suas Tecnologias. Quando decidimos escrever este livro, pensamos em trazer para a escola pública projetos que proporcionem o trabalho com as culturas juvenis e as tecnologias digitais a partir dos games. Muitos professores querem inovar, mas não sabem como. Essa obra traz, portanto, uma abordagem crítica e ética dos games, mostrando como podem ser utilizados, inclusive, para promover mudanças sociais. O livro coloca os estudantes como protagonistas em propostas inovadoras, muitas delas coletivas e colaborativas, permitindo até mesmo empreender e criar novos jogos. Olá, eu sou a Camila Castro, coautora da obra e também coordenadora da área de linguagens. Sei que uma das nossas maiores preocupações é que os estudantes aprendam de forma ativa e significativa. Por isso, a escolha dos games é aspecto essencial da obra, permitindo um trabalho interdisciplinar e com o uso das tecnologias digitais de forma transversal. No livro, indicamos como os professores podem trabalhar de forma conjunta e integrada e também qual professor pode ser o líder na condução de cada projeto. Já o trabalho transversal com as tecnologias digitais se dá por meio da mobilização de práticas das culturas juvenis. Mas apresentamos flexibilização do uso de recursos tecnológicos, pois consideramos os contextos plurais para uma educação mais equalitária. Professor, professora, te convidamos a conhecer nossa obra por completo no site www.moderno.com.br.pnld